Oi meus amores, tudo bom gente? Com vocês? Como que vocês estão? Bom, então no vídeo de hoje, ainda só, nós vamos fazer canjica doce, tá bom? Receitinha que vocês me pediram. Nós estamos em época festiva, né? Festa junina. Então não tem como não fazer, né? Espero que vocês gostem das nossas dicas pra uma canjica cremosa, saborosa e macia, tá bom? Espero que vocês gostem e vamos começar. Gente, canjica não é uma receitinha que você fala assim, ah, tô com vontade, vai lá e faz e pronto, né? Demora um pouquinho. Começando, você tem que deixar a canjica de molho, né? Então aqui, olha só, minha mãe colocou um pacotinho de 500 gramas de canjica, ela lavou ela primeiro e aí colocou aqui na nossa vasilha, né? De plástico, cobriu com água, olha só, passou aí uns 4 dedinhos de água e agora a gente vai tampar e vai deixar. Pode deixar de um dia pro outro ou pode colocar de manhã, se você for fazer à noite também. Também dá certo, tá bom? Compre uma canjica bem branquinha, olha a validade, uma canjica de boa qualidade, tudo isso vai interferir no resultado final, tá bom? Então aqui eu vou deixar de um dia pro outro, tô colocando aqui agora à noite e vou fazer o vídeo agora só amanhã que eu vou continuar a receitinha com vocês, tá bom? Então aguenta aí e aí daqui a pouco eu volto pra gente poder dar seguimento aqui na nossa canjica. Dois mil anos depois. Gente, voltamos aqui então, já é outro dia, tá? Ontem nós deixamos a canjica de molho igual eu mostrei pra vocês e aí agora a gente escorreu ela, lavou, olha como é que os grãos dão uma crescidinha. É muito importante deixar de molho pros grãos ficarem maiores e mais macio, você deixar sua canjica cozinhando por menos tempo, porque senão você vai deixar, vai ter que deixar por muito tempo, você vai perder a paciência e acabar tirando a canjica dura, tá? Então é muito importante deixar a canjica de molho, tá bom? Então agora a gente vai colocar pra cozinhar na panela de pressão, tá bom? Com a canjica aqui, tem um pacotinho de 500 gramas de canjica, viu? Vou colocar uma xícara, a minha xícara tem 240 ml de açúcar cristal e 2 litros de água que tá ali já fervendo. Vou colocar na panela de pressão, misturar, fechar a panela. Como a água tá fervendo, vai pegar a pressão rápido, né? Depois que pega a pressão, eu começo a contar o tempo no relógio. E aí vai ficar 40 minutos, tá bom? Se você comprar uma canjica de boa qualidade e deixar ela de molho de um dia pro outro, esse tempo que eu tô passando pra vocês vai ser suficiente. Agora, dependendo da marca da canjica, se você não deixar de molho, né? Esquecer de colocar, pode ser que demore mais tempo pra poder cozinhar, tá bom? A gente aqui não gosta de deixar a canjica cozinhando no leite. Primeiro a gente cozinha ela na água e depois que a gente tempera com os outros ingredientes. Porque eu acho que ela não cozinha, ela encroa, né? E aí não fica legal. Então se você não sabe porque talvez sua canjica não tá ficando boa, pode ser isso. Então passa a cozinhar ela com açúcar e água. E aí depois você me conta como é que ficou. Então vamos colocar pra cozinhar. Daqui a pouquinho eu volto e a gente termina a nossa receitinha aqui de canjica doce. Uma outra coisa importante, gente, é que eu vou depois de desligar, depois de 40 minutos, deixar a pressão sair naturalmente, tá bom? Não pode tirar a pressão da panela. Porque enquanto tá com pressão, continua cozinhando. E aí é importante esse tempinho também. Gente, pode abaixar o fogo pra sua canjica ir cozinhando aí com calma, depois que pegar a pressão, tá bom? E pra ela não queimar também e pra não ficar gastando gás à toa. Então pode abaixar o fogo da panela de pressão assim que pegar a pressão, tá? Gente, olha só. Já passou os 40 minutinhos. Aí eu desliguei a panela. Deixamos a pressão sair tranquilinha. Só meu irmão que tá aqui apressando. Mas não adianta. Tem que esperar. A canjica é demorada. A canjica não é uma coisa que você faz da hora pra outra, não. Tem que deixar de molho de um dia pro outro. Tem que ter paciência pra ela poder cozinhar, tá? E agora a gente vai aqui finalizar aqui a nossa canjica. Ó, ali a gente já colocou um litro de leite pra ele poder ferver. Já coloca o leite fervendo na canjica, porque senão vai encroar, tá? Tá bem quentinho ali. Se você colocar o leite gelado, fica duro na hora, tá bom? Então às vezes você olha e fala assim, uai, mas a canjica tava cozida. Coloquei o leite e ficou dura. Então o segredinho é esse. Coloca o leite já fervendo, tá bom? Vamos colocar também um vidrinho de 500ml de leite de coco. Fica uma delícia. Se você não gosta, não pode consumir, não quer, né? Não tem, acha caro. Você pode colocar o creme de leite. Aí você coloca duas caixinhas de creme de leite, tá bom? Aqui eu vou colocar uma caixinha de leite condensado. Uma caixinha toda. Pra essa quantidade aqui não é muito. Vai ficar uma canjica docinha, mas não vai ficar enjoativa. Vai ficar perfeito, até porque a gente já colocou uma xícara de açúcar quando a gente tava cozinhando o milho. Vocês lembram lá no início, né? Então uma caixinha aqui é suficiente. E agora aqui o amendoim. Aqui eu tô colocando duas xícaras de amendoim. Amendoim que já vem torrado e moído. A gente compra ele assim no supermercado. Nessa época, né, de festa junina é muito comum a gente encontrar. Todos os lugares, todos os supermercados têm. E ele já é docinho. Então ajuda também a deixar a nossa canjica mais docinha e mais gostosa. Se você não gosta de amendoim, você pode colocar o coco ralado também. Aí fica aquela canjica branquinha, né? Mas desse jeito aqui fica perfeito. Gente, comenta aqui se vocês preferem canjica ou arroz doce. Eu prefiro canjica disparado. Não tem nem conversa comigo. Mas arroz doce também é muito gostoso, né? E comenta também se vocês preferem canjica quando vocês fazem na casa de vocês. Quente ou gelada. Porque tem gente que gosta gelado, né? Eu mesma sou uma que eu gosto de canjica gelada. Se ela estiver bem cozida, é gostoso geladinho. Mas nesse frio, né, tem que ser canjica quentinha. Comenta aqui então o gosto de vocês. Vamos ver quem vai ganhar. Se tem mais gente que prefere quente ou fria, é a nossa canjica. Gente, olha só. O fogo tem que ser bem baixinho. Porque a canjica já tá cozida. Senão ela gruda no fundo e começa a queimar. Não vai estragar sua receitinha aí no final, né? Então a gente vai deixar no fogo bem baixinho aqui. Pra ela ir apurando, encorpando, né? Engrossando. Mais ou menos uns 15 minutinhos, tá bom? E aí depois eu só vou finalizar ali. Virar na vasilha. Finalizar o vídeo com vocês, tá? Aguenta aí. Gente, prontinho. Tá prontinho. Agora a gente vai se deliciar aqui. Tá um friozinho gostoso. Tá noitinha aqui. Sete e pouquinho da noite. Nós vamos comer essa canjica quentinha. Faz aí na casa de vocês também, tá bom? Canjica, arroz doce, caldo. Todas as receitinhas tem aqui no canal. E a gente vai continuar trazendo aqui pra vocês receitas de frio e receitas de festa junina. Comenta aqui embaixo o que vocês querem ver aqui no canal, tá bom? Esse mês, como é festa junina e tá friozinho, né? Eu pensei do nosso almoço solidário a gente fazer também, ou somente isso, não sei. Fazer uma canjica, um arroz doce, alguma coisa assim também. E entregar pras pessoas lá em situação de rua no dia do nosso almoço solidário. Comenta aqui o que vocês acham disso, né? Essas pessoas às vezes ficam com vontade também, igual a gente, de comer. Às vezes não tem condição. Passa essa época e não come. E eu não acho isso justo. Acho que todo mundo tem que comer canjica, pelo menos na época de festa junina. Então, queria fazer. Tive essa ideia, né? Acho que eles vão gostar. Então, se vocês querem que eu faça, também acho uma boa ideia ou não, comenta aqui. Talvez vocês me dêem um motivo também pra não fazer, né? Eu lendo os comentários, eu concordo com vocês e fale não. Talvez melhor não fazer. Então, comenta aqui embaixo o que vocês acham, tá bom? Se você quer me ajudar no projeto do almoço solidário, pode fazer alguma doação. É só você fazer pelo meu Pix, tá bom? Eu sugeri o valor de 20 reais, que é de uma marmita. Lembrando que a gente faz mais de 100 marmitas e eu quero fazer ainda mais. Porque às vezes acontece de acabar, né? As marmitas acabam e ainda tem pessoas na fila. Mas a gente não consegue atender todo mundo. E talvez fazer a marmita e fazer a canjica ou fazer só a canjica. Não sei. Vamos ver como é que a gente vai fazer. Então, se você quiser contribuir também, vai ser muito bem-vindo. Deus vai te honrar cada vez mais. Obrigada por ter assistido. Que Deus abençoe você, sua família, seus negócios. Um beijo no seu coração. E até o nosso vídeo de amanhã. E até o nosso vídeo de amanhã. Amém.